É o momento de agradecer a você que trouxe a sua caravana de todo o estado do Maranhão, que saiu da sua casa, que veio participar desse grande evento democrático, que é a convenção de todos pelo Maranhão, que homologou a candidatura do nosso governador Flavio Dino, a candidatura à reeleição da sua deputada Ana Dugais. Muito obrigada a todos vocês que saíram das suas casas. Eu não poderia deixar de agradecer do fundo do meu coração. Estamos Juntos! É Ana de novo, na cabeça e no coração.